E mamãe, você vai assumir? Antes de assumir, vai para a cadeia porque você queria tirar a gravidez. Eu sou criança. Você é criança e está engravidado por quê? Você vai fazer alguma coisa direto aqui. Minhas tranças, é? Umas viradas, é? Estava trançando tão... Minhas fracindas, coçamos. Tinha muito espião. Eu até não sabia. Já mesmo... 20 mil, é? Que meti debaixo... Embaixo daquele baú. Foram mesmo procurar até encontrar. Ah, roubaram o dinheiro? Foram mesmo tirar o dinheiro. É quando eu falava assim... 20 mil e contei na mamãe? Não sei. Eu estou a falar. Pessoas, quando querem dar dinheiro, dão. Não querem, não dão. Porque se não, também roubam. Não vai vir mais roubarem. Não estou a gostar disso. Mamãe, espera aí. Então aqui, entre nós, tem os gatunos. Não nos fala nada. Nós só vivemos três pessoas. Três pessoas aqui em casa. Uns dois, três. Como é que o dinheiro vai desaparecer? Está nem meu caçulho, não. Este meu caçulho. Eu ponho a mão no fogo nesse meu filho. Não, mamãe. Então nós estamos aqui os três. Se estou caçulho, não. Então a mamãe está falando que eu roubei dinheiro. Se a carapuça lhe serviu, o problema é seu. Mas o dinheiro que eu dei, eu vou roubar mais, mamãe. Está te doendo mesmo? Não é por mal ali, mamãe. Não é por mal ali. Ontem, os outros aqui, outras pessoas que vivem também com nós, que tem as casas deles, fugiu. Uhum. Não tinham dinheiro para mais nada. Mas eles compram umas brugues, compram as gasosas e estavam comendo. Não está? Você está querendo dizer o quê? Não está? Não, só as falhas. Você está querendo dizer que eu também roubei dinheiro? As carapuças serviam, os gatunos. Até mesmo lógica. Eu mesmo que dei o dinheiro, vou roubar mais, mamãe. É normal. Tem pessoas que dá para roubar bem. Faz sentado mesmo, só fica sentado. Não faz nada, porque assim vou fazer negócio como? Mamãe, não fui eu que tirei o dinheiro. Então não sei. Não fui eu. Eu também. Dinheiro não tem perna. Também nos tire, nos tire. Dinheiro não tem perna para desaparecer. Mas mamãe, tem desconfiança? Não, eu acho que... Não! É bom que assumi você! Não! Então é incerta a expissão, hein? Não sei! É incerta a expissão, hein? Reply. Vamos bater barro. Reply. Não começa, hein? Vamos bater as portas. Extra! Boa tarde, mãe. Boa tarde, filha. Boa tarde, mãe. Boa tarde. Reply a Deus então que você me deu os vinte mil para tirar a gravidez. Não chegou, então eu te chamar. Espera aí. O Reply te deu vinte mil. Eu me deu vinte mil para tirar a gravidez. Eu não chego, né? Mamãe, estás a ver? Os vinte mil que eu dei, que a mamãe estava me acusar e que o Reply estava me acusar, afinal ele é que roubou. E não, por cima, para tirar a gravidez. Você não sabe que tirar a gravidez é crime. Deixa teu irmão, deixa teu irmão. Ô Reply. Puta me mandar tirar a gravidez e você quer nos trazer problema, né? É, eu já lhes falei assim, né? Não é meu, não é meu. Não é teu como? Eu só fiz umas vezes. E uma vez não engravida. Você não sabe que tirar a gravidez é crime? E se ela morrer? Você tem que lhe mandar tirar a gravidez e se a mãe não fazer mais filho. Elas falam, as amigas, elas já estão nos comprimindo. Você vai nos trazer problema, meu Deus. Mamãe, isso é crime. Isso aqui é crime. Você amanhã podia matar essa miúda. É verdade. Mamãe, você vai assumir. Antes de assumir, vai para a cadeia porque você queria mandar tirar a gravidez. Eu sou a criança. Você é criança e está engravidada por quê? Não faz assim. Criada está engravidada por quê? Deixa o outro. Não me desprocura mais. Não me desprocura mais. Você vai preso. Mamãe, ele vai preso. Vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia. Vamos para a cadeia porque vai me tirar a gravidez porque faz quando vai tirando a gravidez. Vamos para a cadeia porque vai me tirar a gravidez. É porque ela vai me tirar a gravidez porque径BN quem morrefe. Isso me 03 será. Está cheating. Você vai para a cadeia. Estira em cadeia. Estira em cadeia. Estirando a cadeia. Lфф, estáДа! Vocês estão sendo problemas hoje? Não, não, eu sound além. Você vem para a cadeia. Nãoиходra pouco. Não, eu não. A polícia, abre o portal. Vamos lá. Chama todos, chama todas. Matem-me.